O Espírito Santo está nesse lugar Coloque a sua vida diante da presença dele nesse momento Ele é quem conduz, Ele é quem ministra, Ele é quem opera É o Espírito Santo de Deus E Ele está operando maravilhas Ele está fazendo coisas tremendas neste lugar Nos nossos corações, nas nossas vidas O Espírito Santo Ele é quem ministra Ele é quem ensina Ele é quem conduz O Espírito Santo Ele é quem opera Ele é quem batiza Ele é quem nos leva A manifestação Do Seu poder É muito grande A manifestação Da sua unção É muito forte A manifestação Do Seu poder É muito grande O Espírito Santo O Espírito Santo Ele é quem ministra Ele é quem ensina Ele é quem ensina Ele é quem conduz É o Espírito Santo O Espírito Santo Ele é quem opera Ele é quem batiza Ele é quem nos leva 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 Da Sua anção É muito forte A manifestação do Seu poder A manifestação do Seu poder É muito grande É muito grande, Senhor A manifestação da Sua anção É muito forte O Espírito Santo O Espírito Santo Ele é quem ministra Ele é quem ensina Ele é quem conduz O Espírito Santo Ele é quem opera Ele é quem batiza Ele é quem nos leva E a manifestação do Seu poder A manifestação do Seu poder Grande neste lugar É muito grande A manifestação Da Sua anção É muito forte neste lugar É muito forte Receba a manifestação do Espírito Sobe a Tua vida agora A manifestação Do Seu poder Do Seu poder É muito grande É muito grande A manifestação Da Sua anção É muito forte É muito forte É muito forte É muito forte Obrigado.